Eu tive sorte, eu tive azar, tive motivos pra acreditar que existe gente com medo de arriscar Eu tive sono quando eu dormia, tive amigos que não queria Inimigos que ainda quero bem Mas como você, eu nunca tive ninguém Mas como você, eu nunca tive ninguém Eu tive tempo, eu tive casos, fiquei com medo de estar errado e hoje vejo um certo atrasado Tive traumas irreparáveis e uma alegria irreprocável que espero Porque daqui pra frente Mas como você, eu nunca tive ninguém Mas como você, eu nunca tive ninguém Eu nunca tive ninguém Eu nunca tive ninguém Eu nunca tive ninguém E aí